MÚSICA 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 Todos temos uma caminhada e às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos que ele foi sempre assim. E não fazíamos mínima ideia do que ele já passou, onde ele nasceu, como que foi a família, as decisões que ele teve que tomar. E por isso nós estamos fazendo este programa e hoje eu tenho aqui ao meu lado o Bispo Domingos. Então, Bispo Domingos, muito bom dia, como que vai? Tudo bem, obrigada. Tudo bem, né? Então, você nasceu onde? Como que foi quando era criança? Tinha irmãos? Como que era a vida assim? Então, eu nasci em Portugal, na cidade de Felgueiras, no norte de Portugal. Depois, meu pai... Tem irmãos? Tenho três irmãos. Três irmãos. Sou mais velho. Ah, é mais velho, ok. Sou mais velho. Meus pais tiveram gêmeos antes de mim, que nasceram mais cedo e morreram depois, porque na altura não havia meios e então nasceram prematuros e morreram. Então, fiquei eu depois mais tarde e sou mais velho. Ah, ok. E nasci em Portugal e fui para a França, neste caso, quando tinha um ano e meio, mais ou menos, um ano e seis meses. O meu pai veio sozinho para a França. Sim, um ano e meio é um ano e seis meses, está certo, sim. E pronto, vivi em França até os oito anos. Onde? Na cidade de Belfort. É fronteira com Suíça, Alemanha e França. Ah, bem lá para cima. Ok. Sim, senhor. E o seu pai fazia o quê? Meu pai trabalhava numa fábrica da Peugeot. A fábrica principal da Peugeot foi onde meu pai trabalhou. Ok. Então, você nasceu, quer dizer, nasceu em Portugal, mas na verdade cresceu lá... Até os oito anos. No meio português, dos imigrantes, ou foi assim, francês, ou como que foi? Sim, quer dizer, em França, os imigrantes estão de todo lado, não é? Sim. E o meu pai até, ele fazia parte de um clube português, onde havia futebol português, etc. Então, todos os fins de semana, o meu pai e nós também estávamos lá, pronto, metidos. O nosso passatempo era lá no clube português. E fiz escola, não é? Fiz escola francês e também fiz escola portuguesa. Ah, também. Os anos, exatamente. Porque meus pais sempre tinham ideia de um dia voltar para Portugal. Por que é que eles foram para a França? Eles foram em 34. Foi na altura, pronto, o problema de trabalho, a vida. Meu pai queria ter uma vida melhor para os filhos. Então, pronto, fiz a aventura, fui sozinho. Primeiro foi para a Espanha e depois foi para a França e seis meses depois veio buscar a família toda. Ah, ok. Aqui está bom. E a aventura de passar de França, ou de França, aliás, de Espanha para a França, foi uma aventura. Porque na altura não havia papéis, tinha que entrar com documentos legais, não é? Pois é, não tinha ideia, não é? Isto aí eram países com fronteiras. Fronteiras fechadas. Então, meu pai, ele já tinha papel, papéis, quer dizer, passou no autocarro, mas ele colocou dois homens a tomar conta de mim e do meu irmão, porque também tinha outro irmão, mas de novo, e minha mãe, e passá-me pelas montanhas. Ok. Para atravessar a frontera. Ah, ok. Então, a aventura primeiro já foi complicada. Não, 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 não entendi bem. Então, foram assim pelas montanhas, mas como? Qual era a aventura? Porque, como não, não tinha papéis. Ah, não tinha? Vocês foram sem papéis? Papéis, não é? Ok. Passámos nas montanhas. Você e o seu irmão foram junto com outra pessoa que tinha papéis, pronto, para não ele ir lá com dois filhos, na família toda sem papéis. Fomos clandestinos. Pronto. Então, entrou clandestino em França. Exatamente. Foi isso, pronto. Ok, entretanto, depois... É a aventura. É isso. Entretanto, você lá, pronto, fez a escola francês, não é verdade? Mas cresceu, quer dizer, meia cultura portuguesa, não é verdade? Exatamente. Porque em casa sempre falamos português. Sim. E como estamos no meio do português também ao fim de semana, a linha portuguesa nunca foi esquecida. Embora que o português é um pouco complicado, porque é um francês, português... Sim. Mas pronto, nós... E aliás, quando chegava a Portugal, isto é só para contar um pouco a aventura no início, vinha de fé para Portugal, então falava com meus avós, só que eles não percebiam, porque nós trocávamos francês com português, então era uma salada russa, como se dizia. E hoje continuo a ter um pouquinho de dificuldade em falar português, porque ainda vou puxando pelo francês, não é? Pois, sim. Já, na verdade, já cresceu assim, falando esta nova língua. É isto. Então, estiveram lá há quantos anos e... Então, estivemos lá há 18 anos, entretanto, o meu pai ficou doente. Pronto, hoje sabemos... Então, você estava a fazer a escola, estava acabando a escola, na verdade. Exatamente. Não trabalhou lá ainda. 45 anos, 46 anos, ele queria vir morrer em Portugal. Pronto. O meu conjeto tinha 4 filhos, eu tinha 18 anos na altura, e ele não queria que eu ficasse lá e ele viva em Portugal. Então, como eu sabia o desejo dos meus pais de um dia voltar para Portugal para os filhos, Sim. E como naquele momento eu não queria morrer em França, queria morrer em Portugal, eu disse, olha, pronto, eu sou mais velho, eu não quero ficar com remorso, o meu pai um dia ia morrer aqui em França. Sim, eu estou aqui, pronto. E estou lá. Então, ficou eles. Sim, então, a família foi toda junta. Exatamente. Embora que o estado de Portugal, no mês de agosto, é que seja, Portugal é assim bonito, não é? Mas fui com eles e pronto, e entretanto, o meu pai também em Portugal procurou lugares, centros espíritas, bruxos... Mas vocês eram o quê? Vocês eram católicos, não eram? Eram católicos. Católicos praticantes? Praticantes. Ok. Praticantes. É, ok. Praticantes... Mais ou menos? Mais ou menos, não é? Imos à missa, de vez em quando, onde havia batismo, casamento, Jesus. Ok. Este é que é o praticante do católico, não é? Ok. Que não pratica nada. Pronto. Sim, é isso. Entretanto, ele veio doente com problemas, não é? Com problemas. E então fomos a estes lugares, não é? Sim. E eu segui... Por que é que foram lá? Porque foram aconselhados por pessoas de amigos, familiares, para ver se o problema era resolvido. Ok. Fomos a um centro espírita, no Porto. Sim. Fizemos 50 quilômetros para lá ir. Foram todos juntos? Ou você foi junto? Eu lembro que fui, eu e mais uns pais, meus irmãos, eu não sei. Mas eu fui. Eu fui porque também queria ajudá-lo, para ele, pronto, era novo, não é? Um homem com 46 anos, era novo, também porque o meu pai morresse muito cedo, então fui com eles. Sim. E pensavam que aquele lugar é o lugar, pronto, adequado para poder ajudá-lo e sair do problema. O que é que achava, o que é que sabia do espiritismo? Você pensou que era, que tinha a ver com Deus ou não? Não. Ou não pensava nada? Na altura, na altura, Bispo e Cristo, vimos, mesmo até nos lugares onde havia bruxos, havia quadros com Jesus, com o coração. Então, para nós, aquilo, quando não sabíamos mais nada, pensávamos que aquilo era o caminho certo. Porque na igreja católica... Isto tinha a ver com Deus, pronto. Exatamente. Tinha a igreja católica e depois tinha isto também, era tudo a mesma coisa, na verdade. Exatamente. E na altura, até me lembro que o meu pai foi, e ainda estava muito em França, porque o problema já existia há algum tempo atrás, ele foi a uma igreja católica e o padre fazia trabalho de bruxaria, de libertação, etc. E fomos, e então pensávamos que aquilo era de Deus, não é? Sim. Porque havia também pessoas da igreja a fazer a mesma coisa, então nunca pensávamos que aquilo não era de Deus, nunca pensávamos que estávamos contra Deus, não é, naquele momento. Pronto, fomos para Portugal, para França novamente, viemos depois mais tarde, e quando viemos de vez de Portugal... Ah, então primeiro estava em França, só foi para Portugal, depois voltava outra vez a França? Não, porque antes do meu pai, voltávamos de vez, meu pai já estava doente há anos atrás. Ah, ok, está bem. Então, quando nós viemos a Portugal de férias, meu pai procurava lugares... Aí ele já estava a procurar esses lugares? Exatamente, exatamente. Isso fazia alguma diferença? Alguma coisa acontecia? O Bispo Cristo, o diabo, ele é mentiroso, não é? Sim. Ele tenta colocar um pouquinho de bem para depois roubar, não é? Sim. Porque o meu pai ficou... Quer dizer, ficava curado numa área, mas depois havia outras áreas piores ainda que acontecia. Sim. Então, meu pai ficava mesmo, ele ficou num ponto que uma perna ficou podre completamente. Enfim, nada funcionava. Sim. Estava mesmo, mesmo mal. E então, quando viemos para Portugal de vez, então meu pai procurou aqui a rogar-se. E eu fui com ele, no início, e pronto, e nada funcionou. Bom. Mais tarde, uma vizinha nossa também, que já ia à igreja, uma igreja não é nossa, mas do outro ministério, aconselhou meus pais a irem então à igreja. E eles... E aí... Eles aceitaram ou vinham a... Porque tudo era... Se atentaram a tudo. Exatamente, foram em todo lugar. Então, ele foi, meu pai e minha mãe, mas eu naquele momento já não fiquei contente. Sim. Já fiquei a fazer pressão contra ele, já... Pronto, não queria que ele fosse mais a um sítio, e quando já estava a ir para o sítio certo, não é? Ah, ok. Já estava a ir contra. Já estava a ir no lugar onde você achava este lugar certo, porque é que vão para o outro lugar? Exatamente. Tinha preconceitos a igrejas evangélicas? Não, 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 não. Penso que o diabo já estava a querer impedir que eles fossem... Quer dizer, nem tinha lógica que estava contra. Pronto. Então, eu ficava contra eles e ir à igreja naquele momento. E naquela igreja fizeram uma campanha de sete semanas e em sete semanas meu pai ficou curado da cabeça aos pés. Ah, sim. Instantaneamente. Mesmo aquilo não me acordou. Não? E eu não fiquei... O que é que você achava disso? Treta, quer dizer... Quer dizer, ficou curado e achava que era treta. Não. Eu estava bem por cego. Sim. Eu estava bem por cego. E pronto. E fiz uma impressão com meus pais. Meus pais continuaram a ir. E então, um dia mais tarde eu vou... Continuava toda a gente em Portugal? Sim, sim, sim. E meu pai curado. Sim, curado. Meu pai curado. E um dia fui lá espiar aonde é que eles iam. Ah, ok. E eu escondido fiquei lá atrás. Mesmo assim não me alertou. Sim. Depois fui para a tropa. Fiz tropa. Fiz 14 meses aqui em Lisboa. E depois Deus começou já a trabalhar comigo. E quando vim para a de vez da tropa, foi aí que eu então recebi Jesus. Quer dizer, mas não foi assim? Ah, ok. Sim, sim, sim. Foi assim. Porquê que aí recebeu? Porque naqueles 14 meses eu estava aqui e meus pais já estavam a orar por mim. Ah, ok. É interceder por mim. Porquê, Bispoa Cris? Quando eu era mais novo, com 17 anos tentei matar três vezes. Ah, é? Porque era um rapaz triste. Sim. Um rapaz amargurado. Não tinha alegria com nada. E quando era, me perguntando mais um pouquinho para trás, quando eu tinha dois anos, eu tive uma doença muito grave. Então meus pais foram a uma senhora. Ok. E a senhora diz, olha, tu está curado, mas eu quero ele quando tiver 22 anos. Ah, ok. Então eu fiquei consagrado, vamos dizer assim. Sim. Ok. Para mim foi mesmo o inimigo, porque naquele momento eu estava mesmo com uma doença que é chamada amareleja. Sim. Aquilo matava todas as crianças. Ok. Então, naquele momento eu fiquei curado. Sim. Pelo poder do diabo, vamos dizer assim. Sim. E então o diabo, é como se eu tivesse sido consagrado ao diabo. Sim. E aos 22 anos, ele falou mesmo dos 22 anos. Eu quero para mim. Hum. Então, aquela angústia, certeza... Pois, e os seus pais sabiam isso, entretanto, já... Mas sabiam, mas não sabiam bem. Quer dizer, ouviram que eles queriam que o filho ficasse curado. O resto. Sim, sim. Não, então eu diria mais tarde, quando estava... Mais tarde. Quando já estava salvo e já estava a orar para si. Sim, sim. Mas os meus pais... Eu não penso que eles estavam a orar por mim por causa daquele senhor. Penso eu. Sim. Mas, entretanto, os meus pais foram falando comigo, quando era jovem. E pronto. E eu não sei porquê. Agora eu sei o que é, não é? Mas com... Eu era sempre um rapaz triste. Sim. Sempre um rapaz triste. Então, tentou-se matar duas vezes. Três. Há três vezes. Com 17 anos. Pois é. E Deus não quis, não é? Sim. Deus não permitiu. E então, pronto. Continuei. E depois, quando os meus pais foram para a igreja, eu fiquei contra. Penso que o diabo não estava a querer que isso continuasse. E pronto. Então, entretanto, meus pais foram orar por mim. Depois eles já estavam na igreja. Viram os milagres que aconteceram. Então, estavam a orar por mim e por meus irmãos. Mas, sobretudo, por mim. Então, durante aqueles quatorze meses que eu estive na tropa, eu vinha de vez em quando a casa e meus pais falavam de Jesus, da palavra, etc. E tal. E já namorava com a minha esposa, atualmente. Ah, ok. E pronto. E durante três anos que eu namorava com a minha esposa, sempre fizemos, havia guerras, brigas. Nunca saímos no fim de semana, porque estávamos juntos, não é? Nunca havia um fim de semana alegre no final do dia. Sim. Estava juntos, estava a namorar, mas sempre acabava numa briga. Mas sempre para ver, bispo, que o inimigo estava, já me estava, quer dizer, eu estava a processo sem saber. Sim. Eu estava mal espiritualmente, só que eu não sabia, e não sabia qual era a solução. Então, quando meus pais falavam de Jesus, eu gostava, mas depois ficava irritado. Irritado. Sim. No mesmo tempo, não é? Sim. E quando eu saí da tropa, fiz oito anos, dia nove de julho, e uma semana depois fui à igreja, abri meu coração e disse, olha, Deus, se tu existes, então faz alguma coisa, porque já estou cansado de viver assim. E foi daí que eu comecei, então, a seguir a igreja. O que é que você sentiu? Quando estava ali, Deus lhe tocou, sentia alguma coisa? Por que é que tomou essa decisão, fez a oração? Eu primeiro via meus pais alegres, felizes, coisas que eu nunca tinha visto isto no passado. via meus pais mudados, meu pai curado, meu pai com força, energia, trabalhava. Então, tudo isto começou a tocar em mim e me fez pensar que, com certeza, há uma coisa que passou, não é? E que deve haver Deus. Deve haver Deus. Então, fiz-me a pergunta a Deus. Se tu existes, então, muda a minha vida, porque eu quero mesmo que tudo isto, pronto, a angústia, a depressão, etc, saia do meu coração, da minha vida. Então, pronto, fui andando, continuei ainda. Então, quando chamaram a salvação, você foi à frente? Não fui logo. Ah, não foi logo. Não fui logo. Não fui logo, porque eu não entendi isto. Ok. Mas eu continuava a Bispa Crista no meu quarto, com santos. Ok. Então, tinha ido à igreja, já abria-se o coração para receber a Deus, mas não fiz a oração. Não fiz a oração. Não fiz a oração. Entretanto, lá em casa, tinha o quarto cheio de santos ainda. Cheio de santos. Porque eu, por mim, como eu estava angustiada, etc, eu procurava sempre a oração em muitas coisas. Então, tinha... Meus pais já não tinham. Ah, não tinha. Meus pais já não tinham. Já tinha o cuidado. Ou já não tinha? Já não tinha depois. Já não tinha depois. Só o seu quarto lá em casa? Só o meu quarto. Só o meu quarto e a igreja, mas ainda não tinha os olhos abertos. Quer dizer, Deus estava a trabalhar comigo, meus pais oraram por mim. E, um dia, eu fui com um amigo que, depois da tropa, comecei a trabalhar e esse senhor tinha problema também com o casamento. Então, eu levei este amigo à igreja para um aconselhamento. Sim. E, então, o pastor, na altura, chamou os dois no gabinete e falou da idolatria. Pronto. Sim. E, naquele momento, eu entendi que toda a idolatria era errada aos olhos de Deus. Você levou outra pessoa para ouvir, mas, na verdade, você estava a receber. Exatamente. E, naquele dia, então, destruí, resolvi, parti tudo. E, depois, fui lendo a Bíblia e pedi a Deus, porque quando eu li a Bíblia, não consegue ler e entender tudo. Sim. Então, este pastor me disse que, para eu começar a ler a Bíblia, pedi ao Espírito Santo para ter revelação aos poucos da Palavra. E foi o que eu fiz. E foi no meu quarto, que eu falava com Deus. Tinha quantos anos na época? Na altura, tinha... Bom, eu tinha 20 anos. Quanto? 20 anos. Sim. Foi dois anos depois de ir para Portugal. E, pronto. Depois comecei assim. Entretanto, depois a igreja, o pastor na altura, pediu ajuda à igreja Maná e foi aí que a igreja Maná também, em 1989, passou à igreja Maná. E daí, eu, a igreja tinha 30 pessoas, só para dizer uma coisa, que quando aquele pastor depois passou a ser igreja Maná, a igreja passou a ter 300 pessoas e ele então aprendeu, aprendeu realmente o que é ser pastor. Na altura era pastor, mas, pronto, pastoreava, porque eu nunca tinha recebido Jesus Cristo com ele. Sim. Só depois é que realmente eu vi... Ah, você ia à igreja Maná, quer dizer, nunca tinha feito nem oração, nem nada? Não, quer dizer, foi... Bom, é uma igreja na mesma, pronto, mas não tinha aquela visão como nós temos hoje. E foi daí que eu comecei realmente a aprender a conhecer a Deus. Sim. Foi em 89. Entretanto, nesta época ainda estava a namorar com a sua esposa. E namorava com a minha esposa. E ela? Era dura. Ela não queria dizer nada desses. Ela era católica ou não era nada? Catolicíssima. Catolicíssima. Quer dizer, ela ia à missa todos os dias. Ah, e todos? Todos os domingos. Sim, todos os domingos. Todos os domingos. Então, sabia que você tinha esses santos todos e... Não, para ela... O que eu falava para ela? Para ela, pronto, ela... O teu santo enquanto não ia à igreja estava tudo bem. Sim. Quando comecei a ir à igreja é que os problemas começaram então a ser ainda maiores. Claro. E depois falei de Jesus dela. Pronto. Disse a ela que agora eu me sinto melhor. Uhum. Hoje tenho... E depois namorei com ela dois anos depois. Uhum. Mais dois anos com Jesus Cristo. Uhum. E ela viu a minha mudança. Uhum. Mas mesmo assim, ela também não queria nada com Deus. E então tentei... tentei cuidá-la para os jovens, etc. E nada. E durante um ano, eu já estava a servir a Deus na igreja como assistente. E durante um ano, eu pedi a ajuda do pastor e as irmãs da igreja para orar para a minha esposa. Ah. Na tua mulher namorada. Durante um ano. Durante um ano. E convidava os eventos. Ela não queria vir. Eu ia e eu. Mas ela não queria vir. Fui batizado. Ela também não foi comigo. Sim. Mas é nas águas. Uhum. E passou-se de um ano. Claro. E um dia pensei assim, não. Ou Deus ou ela. Sim. Tomaram a opção. Porque às vezes... Por causa dela, muitas vezes, nem ia à igreja no domingo. Claro. E isso para mim, já não tinha noção, já não tinha cabimento. Ou Deus ou ela. E no dia de Páscoa, eu comprei uma roupa nova. Não é? E convidei ela. Olha, vamos sair. Vamos sair. Fui mais cedo para a escola. E estacionei o carro em frente à igreja. E ela pensava que nós íamos fazer um passeio bonito, não é? Ah. Ao domingo. E estacionei o carro em frente à igreja. E a igreja ficar numa rua onde toda a gente passava. Os amigos da fábrica, etc. passavam ali também. E eu falei, olha, eu vou ter que servir a Deus. Eu não posso estar contigo. Se quiseres vir comigo, entra. Se não, fico no carro enquanto você está a subir a Deus na igreja. E por final, vamos sair. Mas enquanto isto, tu, fica daqui no carro. E ela ficou muito sentada comigo. E eu sei que eu fui bruto naquele momento. Não fui simpático. Mas eu queria ter uma decisão ou Deus ou ela. Sim. E eu queria Deus. Sim. Mas também eu queria que ela fosse também, que ela ficasse sacudida para... Para poder tomar uma decisão. Exatamente. Então, eu sei que eu não fui simpático. Hoje, mais tarde, depois de alguns anos, vi que eu não fui muito delicada. Sim, mas pronto. Olha, também há para mim ser sempre simpático, né? Exatamente. Então, pronto. Ela ficou chateada e entrou comigo. Ah, entrou? Foi junto? Entrou. Ah, é? Eu não fico aqui no carro. Eu sabia que ela ia entrar. Sim. Ela não ia ficar lá no carro. Eu sabia que ela entrava. Ah, ela sabia, pronto. Eu sabia que ela não ia ficar lá no carro à espera. Exatamente. Mas pronto. Ela foi, entrou. Entramos junto na igreja e estavam lá as irmãs assistentes à porta. Então, eu apresentei e todos já conheciam a Milinha por causa de não adorarmos por ela durante um ano. Sim. Então, elas recolheram a minha esposa, a minha namorada. E eu fui, então, pegar a farra de assistente e comecei a servir a Deus. E ela ficou ao meu lado. Sim. E pronto. E depois daí, ela ficou lá por causa de mim. Sim. E todos os domingos, então, íamos à igreja juntos. Sim. Ou, domingo é sexta-feira, não é? E há um jovem também que também íamos aos jovens. Então, nesta época, ela ia junto por causa de si? Por causa de mim. Sim. Ela não ia à igreja por causa de Deus. Era por causa de mim. Ela me queria perder. Sim. E eu disse, ainda bem, não é? Naquele momento, eu sabia que era a coisa certa. Ela ia vir à igreja por um motivo. Sim. Mas depois, o motivo tinha que ser outro. Sim. Tinha que ser de Deus. Claro. E foi assim que aconteceu, não é? E, depois, muitas coisas que aconteceram. Eu, quando semeava, eu dava a ele o dinheiro para semear. E, um dia, ela via que eu prosperava. E ela continuava com problemas financeiros. E, um dia, ela falou assim, eu vou agora ser mais esperta. Eu vou semear do meu dinheiro agora. E começou a semear do dinheiro dela. Sim. E Deus começou também a ajudá-la. E ela foi vendo também Deus a transformá-la. Só que o problema também, pois, é que os pais, e o pai, sobretudo, o pai é muito católico, fez pressão a ela. Fez muita pressão, fez guerra. E, então, para vir à igreja, ela tinha que limpar a casa toda. Na altura, a roupa é lavada à mão, não era a máquina. Então, ela pegava, ao sábado de manhã, pegava, lavava a roupa de toda a família, para estar livre, para vir comigo à reunião de jovens, ao sábado à noite e ao domingo. Então, ela fazia as tarefas para que ninguém pudesse dizer assim, olha, não vais porque não acabasse. Não vais porque tem que fazer isto. Sim. Então, ela fazia tudo antes. Sim. E, nesta época, ela ainda estava só ir por causa de ti? Mas já estava Deus a mudar. Ok. Já estava Deus a mudar. Ela foi mesmo que a vencedora, não é? Foi, foi, foi. Durante um ano, foi mesmo. Hoje, vemos o contrário, não é? E, então, foi isso. E foi na reunião de jovens que ela também foi agarrada, porque os jovens também, é importante os jovens agarrar, motivar, encorajar, fazer amigos. Às vezes, os jovens têm uma igreja, mas têm amigos lá fora. Sim. E os amigos, às vezes, é que os atraem para fora da igreja. Sim. Então, na igreja, aqueles jovens foram mesmo inteligentes, agarraram, acarinharam ela, fizeram dela realmente uma amiga delas. E isso fez com que ela ficasse firme também na igreja, através dos jovens. E pronto, fui-me mandando. E um dia, e depois, passado mais um ano, eu decido casar com ela. Já estávamos a namorar quatro anos. Sim. Como deve ser, não é? Sim. É bom que se diga. Sim. E, então, quis casar com ela. Já tinha vinte e três anos. E quis casar com a vinte e quatro. E era com vinte e três. Então, decido falar com ela e vamos, então, casar. Quer dizer, eu pedi em casamento aos pais. Sim. Estava a pensar, quer dizer, você decidiu e ela, quando que ela aceitou. Sim, sim, claro. Então, fui pedir casamento à filha, aos pais. Ah, pois. Aos pais. Aos pais católicos. Sim. Então, o pai falou assim, eu não vou à igreja. Vocês vão casar onde? Na igreja, não vão? E ele estava a falar igreja católica. Católica. Sim. Eu disse sim. Mas eu não disse sim católica. Eu disse sim à igreja. Sim. Para mim era igreja, mas não. Só que, entretanto, eu já comecei a ver ele, já um pouquinho mais apertado com ela. Eu, então, estava a fazer uma geneira muito grande. Mas fiquei entre a espada e a parede, não é? Então, vamos colocar uma igreja que não haja santos, etc. E pedir ao pastor para nos casar. Mas não era a igreja Maná. Era uma igreja, não é? Católica, mas sem santos. E conseguimos. O diabo nos encontrou uma igreja para o Bispo Cristo. Só que, então, fiquei contente porque não havia santos. E um dia, um dos meus irmãos mais novos, que ainda hoje, já se viu Jesus, mas não está ainda firme. Na outono era nada com Cristo. Ele, amanhã, ele disse ao domingo, tu vais do braço dos joelhos a um Deus morto. Ele a dizer isto, não é? Ele a dizer isto. E eu não precisei de mais palavras. Sim. E aqui ele me tocou muito. Eu disse, eu não posso. Sim. Não posso ceder. Quer dizer, não posso. Eu não vou desobserir a Deus da semana. Quer dizer, não vou ceder ao diabo. Não posso. Então, chamei a minha namorada e disse, olha, Deus falou assim e assim e assim. O meu irmão. E para mim foi Deus. Então, eu não vou. E o teu pai, vamos ter que ver uma solução porque vamos casar na igreja Maná e para o final. E faltava ainda seis meses. Porque normalmente nós damos sempre um ano à família antes de casar. Ah, ok. No norte é assim. Ok, dá-se um ano. Um ano. Ok. Para preparar a família para o casamento. Então, isso tinha falado em julho, para casar em julho do ano seguinte. Então, nós estávamos em dezembro, ou menos em janeiro, quando Deus fala comigo assim. Então, tive que achar uma solução. Meus pais já eram crentes. Então, convidei os meus sogros, na altura, os meus pais, a ir almoçar em um restaurante chique. Ok. Mais redondo. E pus o meu sogro à minha frente. Ok. Comemos todos, não é? E então, era para anunciar o casamento na igreja Maná. Sim. Agora. Está quase a acabar o tempo. Vamos fazer assim. Vamos acabar aqui. E você depois não pode faltar ao próximo programa. Porque depois temos que ouvir o resto. Então, acabamos aqui com esta caminhada que já converteu. Entretanto, está quase a casar. Está a fazer assim, no meio das opções. Tem que tomar decisões. Entretanto, diga só uma palavrinha curta aqui a esta cama. Então, na verdade, o melhor que nós podemos fazer é servir a Deus. E sei que há opções a tomar para nós podermos estar bem com Deus. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas à nossa maneira, pensando que Deus, ponto, vai aceitar ou concordar. Só que o facto é que a Bíblia é só uma. E quando Deus nos mostra e fala conosco a vontade dEle, o melhor é nós decidirmos fazer a vontade dEle. Porque se não fizermos a vontade de Deus, Deus vai sempre fazer com que tudo o resto se transforme, está a ver? Para o nosso bem. E, então, o melhor que nós todos temos que fazer é realmente abrir coração para Deus e andar com Ele, ser fiel a Ele até o fim. É isso mesmo. Então, acabamos aqui mais uma caminhada. Entretanto, você não pode falhar a próxima para ouvir o resto desta caminhada. Tchau, tchau.